Olá meus amores, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje vamos de mais bolo, bolo gostoso, fácil de fazer com ingredientes que você tem aí na sua casa bolo moça de cenoura, delícia de bolo para você tomar aquele cafezinho é um bolo muito fofinho, muito fácil de fazer, então bora para a receita? mas antes curta, comenta e compartilha e se inscreva se você ainda não foi inscrito aqui no canal então chega de conversa e bora para a receita e em uma tigela estou colocando meia caixinha de leite condensado 3 colheres de sopa de margarina ou manteiga e também 2 colheres de sopa de açúcar e agora vamos misturar esses 3 ingredientes, bem misturadinhos, assim, dessa forma e aí vamos acrescentar as gemas, são 3 gemas vamos misturar novamente, até ficar um creminho branco e agora chegou a hora de colocar a farinha de trigo estou usando uma xícara e meia, mas vamos colocar aos poucos alternando com o leite olha só, misturei, coloquei um pouquinho de leite aqui eu estou usando uma xícara de leite, tá? mas alternando com a farinha vamos colocar novamente mais farinha misturar novamente e agregar mais leite coloquei todo agora vamos misturar tudo, bem misturadinho e reservar agora vamos bater as claras em neve em outra tigela vamos bater bem batidinha até virar essa clara em neve e vamos voltar com a massa do bolo acrescentando o fermento em pó vamos misturar bem esse fermento depois vamos acrescentar uma xícara de cenoura ralada e lembrando que eu ralei as cenouras em ralo grosso e agora sim, vamos agregar as nossas claras em neve na nossa massa agregando dessa forma, bem de leve de baixo para cima e também acrescentei gotas de chocolate que é opcional estou agregando porque eu tinha no meu armário e resolvi usar e agora sim, nossa massa está pronta e vamos levar para a forma na forma untada com manteiga e margarina e agora sim, vamos dar uma ajeitada na nossa massa dessa forma, para ele crescer por igual e acrescentei mais gotas de chocolate mas é opcional, como eu já falei e agora sim, vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 35 minutos bora lá? e nosso bolo já assou meus amores no meu forno aqui em casa ele ficou 40 minutos mas vai depender do forno de vocês tá bom? e olha só que maravilha de bolo muito fofinho fácil de fazer gostoso diferente que eu tenho certeza que vocês vão amar esse bolo não deixe de fazer aí e olha só que fofurez deixa eu tirar uma fatia aqui para vocês verem como ele ficou por dentro olha isso delícia meus amores olha só a fofurez desse bolo humm gostoso para você tomar aquele cafezinho da tarde tenho certeza que todos vão amar e vou ficando por aqui um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau